Eu consegui fazer essa alegria da minha parte, da parte de vocês, que é reunir essa família para conversar, não só sobre o livro, mas também sobre essa convivência. Eu percebi que quando a gente começa a passar aquilo que a gente sabe, a gente percebe que sabe muito pouco. Eu acho que foi ideia da Marina a primeira viagem com as crianças e é difícil explicar isso para quem olha de fora, mas uma das experiências profundas de ir para a Antártica é a convivência humana. A gente já foi sete vezes. A gente come comida normal, a gente só não come comida que estraga rápido. Por exemplo, salada não tem, para a nossa sorte. E só tem pipoca quando a gente não está tomando banho, porque a gente toma banho lá uma vez por semana e a panela é a mesma. É um lugar onde a gente corta fora todas as diferenças culturais, sociais. E é um lugar onde você abre um olhar para os problemas do mundo, para o futuro, para aquilo que a gente fez de errado no passado. Embora a gente já pareça tão distante, a gente pode acabar interferindo se a gente, por exemplo, jogar lixo no mar. Ou se de alguma maneira ele acabar chegando onde esses animais vivem, a gente pode acabar interferindo na vida deles. As crianças da cidade, normalmente com seis anos, as pessoas começam a ir para a Disney, é meio estranho, mas ao mesmo tempo é diferente, legal. É um dos poucos lugares que o homem não mudou nada, então ele está igual, não exatamente igual, mas ele está como deveria ser, assim, como sempre foi. Uma das coisas legais do livro da Marina é que é o olhar dela convivendo com pessoas muito especiais ao longo desses últimos anos em que a gente tem viajado para lá. E a coisa mais difícil do livro de fotografia não é ir lá captar, porque isso é um prazer nosso. O trabalho é você ampliar as imagens e escolher. E muitas vezes a gente tem que arriscar a própria vida para conseguir congelar um instante e não os dedos. Mas a ideia é que a gente consiga aproximar um pouco a Antártica, que é um lugar praticamente intocado pelo homem, para dentro dos centros urbanos. Não é livro para um turista, não é um livro, não é um guia também. Se que ir para lá não adianta, dá para entender o que é, mas não é um guia. E mais difícil era não ser álbum de família. A gente não sabe o nome das espécies dos passarinhos que ficam em volta, mas lá a gente sabe de quase todos. Pediu para falar com a gente, falou que era de uma editora e queria trabalhar o conteúdo do que a gente falava na apresentação, fazendo um livro. Eu sei que é difícil hoje fazer as crianças lerem, a gente tem dificuldade de começar a ler. Mas, por exemplo, eu tenho um baita orgulho de ver as três, ai meu Deus, esqueci o diário. Não tem nada, nada mais terrível, desumano, duro, difícil e que exige bravura do que lavar a louça lá. Porque a gordura em pedra. Se você for lá, se você estiver esperando fazer alguma compra assim, esquece, porque não tem. Acho que a maioria de vocês aqui nessa plateia hoje nem lavou e nem passou a própria roupa. Hoje estamos aqui reunidos, é uma iniciativa do Afonso, nós nunca falamos juntos, então vamos ver o que acontece. Vou me apresentar, Marina, antes de ser Marina Klin, que eu sou Marina Bandeira de Nascimento, nasci em São Paulo. E eu sempre gostei muito de biologia, que era assim, no meu coração eu sempre fui bióloga. Eu acabei tendo a sorte de um dia encontrar o Amir. Ele tinha feito a travessia do Atlântico Sul num barco a remo, solitário, ele veio da Namíbia até a Bahia remando. E em 100 dias depois ele estava lá na capa da Veja, eu falei, nossa, que cara diferente, mais do que eu ele ama a natureza, porque eu vou 100 dias sem voltar para casa, no mar. E eu me interessei em conhecê-lo e comecei a chamar ele para vários eventos, ele não dava trabalho, para mim era o máximo, e fazia sucesso. Falei, nossa, um copo d'água, microfone e o sucesso garantido. E aí fazia tanto sucesso que eu acabei me casando com ele, ele fez sucesso de verdade. E anos depois vieram as meninas. A Marininha estava com 5 anos e elas estavam acostumadas a ver o pai construir um barco, entrar no barco, ir para o mar, ir embora, ir até sumir no horizonte. Depois, meses depois, a gente na praia olhando, via o barco crescendo, 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 o Amir chegando, desembarcando. E entre esse ir e vir, que para a gente era muito longo, quando ele chegou, eu falei, Amir, está na hora delas irem, assim, entenderem. Entre esse teu ir e vir, tem um hiato no meio, que eu gostaria que elas entendessem. O que te leva para lá com tanta frequência? Por que não dividir com elas? E aí ele olhou admirado e falou, nossa, mas você quer que elas vão também para a Antártica? Eu disse, por que não? E essa viagem foi transformadora para todos nós. Eu acho que o Amir aprendeu muito, porque ele é muito autônomo, e dessa vez ele teve que dividir as coisas. E elas entenderam que dentro de um barco todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que participar. E eu tentei fazer com que a Antártica não fosse um lugar monótono, branco, que de verdade não é. Mas a gente tem que conduzir o olhar dos filhos para eles enxergarem, e como um filtro, eles enxergarem aquilo que a gente quer que eles vejam. Numa das viagens, eu estava no mastro, fotografando, ventava, e eu estava buscando compulsivamente congelar instantes que são mágicos para a gente, como aquele toque da baleia que eu queria ter fotografado. Não sei por que a gente acha que fotografando a gente congela um momento. E aí o Amir falou, Marina, desce daí de cima e vamos embora, guarda esse equipamento baixo, porque afinal de contas, tudo isso que você está fotografando não serve para nada. Aí eu falei assim, nossa, não serve para nada? Então, o que serve para quê? Nada serve. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu tinha que fazer isso servir para alguma coisa. Então, vamos lá. Marina, só uma curiosidade. Fala um pouquinho das circunstâncias das fotos dos livros. Então, quantos anos de trabalho tem aqui e em que circunstâncias foram tiradas? Então, eu já estive na Antártica 13 vezes. Quantas? 13. Claro que o Amir foi bem mais. É quase o bairro da casa dela. Ele não gosta de fotografar. E eu gosto muito. Então, eu diria que das 13 tem imagem das 8, últimas. E a coisa mais difícil no livro de fotografia não é ir lá captar, porque isso é um prazer nosso. Ir lá e arriscar, sair no vento, arriscar equipamento, ou se arriscar para ter uma boa imagem do alto de uma montanha, uma nevasca, isso é um prazer, não é um trabalho. Trabalho é você ampliar as imagens e escolher. Música 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 Conta pra gente como é que foi a viagem Tá bom A gente já foi sete vezes E apesar da gente ter ido algumas vezes Não tanto quanto os nossos pais Cada viagem a gente vê uma coisa diferente A gente vê uma coisa nova E a Antártica é um lugar que É quase que um lugar mágico Porque você sai totalmente Da sua realidade Porque a gente mora em São Paulo Você sai de São Paulo E vai pra um lugar onde não tem nada Mas ao mesmo tempo tem tudo Porque quando a gente vai pra lá a gente começa a olhar em volta A gente começa a querer aprender E assim Como é um lugar diferente A gente aproveita ao máximo o nosso tempo Então a gente começa a observar todos os animais As baleias, os abatroses Aprender o nome das espécies E aqui a gente Por exemplo, aqui a gente não sabe o nome das espécies Dos passarinhos que ficam em volta Mas lá a gente sabe de quase todos Normalmente a gente leva comida pra um ano Em caso de emergências A gente fica um mês Há 42 dias E parece muito Mas não é pouco O tempo lá passa muito rápido E eu lembro da primeira vez que eu fui Que eu não queria voltar de jeito nenhum Eu comecei a chorar muito Eu falava Pai, mas eu não quero ir Pai, eu não quero ir Voltar pra casa Eu não quero voltar E eu não queria mais ir embora Que a gente ia acabar se acostumando E vira meio que Nossa segunda casa Assim Música 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 Como minha mãe falou, a gente ia para lá, mas a gente nunca tinha ido com o objetivo de fazer alguma coisa. A gente tinha ido lá para descobrir, para conhecer. E quando meu pai falou que as coisas que a gente fazia não serviam para nada, e a mãe resolveu fazer alguma coisa, a gente teve que uma vez faltar na escola um mês para poder fazer a viagem. E a gente ficou super animada que a gente faltava um mês. Só que as nossas professoras resolveram mandar lição de casa para a gente fazer. E a gente também teria que fazer um trabalho falando o que a gente aprendeu lá, e apresentar para os nossos colegas o que a gente tinha visto e o que a gente tinha feito. E aí a viagem começou a ficar muito mais interessante, porque a gente começou a ver as coisas de outra maneira, prestando mais atenção em coisas que a gente não prestava, para ter o que contar depois. E no final da nossa apresentação deu muito certo, e eles gostaram. E a gente foi chamada para fazer em outras salas, em outras séries, e a gente começou a fazer em outras escolas, em vários eventos. E num deles, uma moça que estava assistindo, pediu para falar com a gente, falou que era de uma editora e queria trabalhar o conteúdo do que a gente falava na apresentação, fazendo um livro. O que a gente mais gostou de tudo isso, é que as coisas que a gente viu, que poderiam não servir para nada, começaram a chegar em pessoas... É, começaram a chegar em pessoas que a gente nunca imaginava. Normalmente as pessoas sempre perguntam, o que a gente faz lá, o que a gente come lá. A gente come comida normal, a gente só não come comida que estraga rápido. Por exemplo, salada, não tem, para a nossa sorte. E normalmente tem bastante macarrão, pipoca, e só tem pipoca quando a gente não está tomando banho, porque a gente toma banho lá uma vez por semana e a panela é a mesma. É, a gente tem que esquentar água dentro de uma panela e aí se virar com ela no banho, porque o chuveiro, meu pai tem medo que a gente comece a cantarular no banho e gaste água demais. Nossa, é incrível, que horas são, hein? Pula da manhã. Porque eu estou indignada que está tudo tão claro aqui. Bom, o resumo da história é que uma boa bronca serve para muita coisa. Mas foi muito legal a experiência, foi ideia da Marina, a experiência de levar as meninas para a Antártica. Eu não canso de falar isso, eu já tinha mais de 30 viagens para lá. E, assim, a gente viaja de um jeito diferente dos navios que estão lá ou dos outros veleiros. Deve ter hoje uns 20 ou 30 veleiros no mundo que vão regularmente para lá e talvez uns 30 navios. A gente vai num barco que a gente concebeu, que a gente projetou, construiu com muito carinho, com muito trabalho. Quer dizer, é um equipamento que eu conheço, assim, em cada milímetro, cada parafuso. E isso deu bastante, quer dizer, deu mais confiança. Mas eu admito que quando a gente fez a primeira viagem para lá, até o fato de ter muita experiência num lugar tão imprevisível, faz com que a gente saiba que nada garante o êxito da próxima viagem. Então eu estava muito preocupado, eu queria comprar coleira de cachorro para pôr no pescoço das meninas, para elas não saírem correndo pelo Convés. E eu percebi que quando a gente começa a passar aquilo que a gente sabe, a gente percebe que sabe muito pouco. Então é interessante porque elas têm uma visão diferente da Antártica que eu tenho. Por exemplo, em relação ao respeito aos animais, aos cuidados sanitários, de, por exemplo, lavar as botas, cada vez que a gente pisa numa colônia de bichos diferentes, porque senão a gente pode contribuir para algum tipo de contaminação. E nas primeiras viagens que eu fui para lá, eram outros tempos, não havia essa discussão sobre sustentabilidade que vocês veem nas escolas hoje. Então, para nós adultos, foi uma experiência de aprendizado intenso. Eu senti um estranho bem-estar ao contornar gelos tão longe de casa. Hoje entendo bem meu pai, um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar do calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Eu diria que a gente vive lá, quando a gente está lá, apesar de ser um barco que nós mesmos construímos, a gente vive com extraordinário conforto, de uma maneira muito simples, mas a gente vive com muito conforto. Então, esse é um dos lados que eu gosto muito. O outro, eu não sei se elas falaram ou deixaram claro, mas é a da convivência humana. Esses lugares, digamos, onde você não pode contar muito com a ajuda de terceiros, são exatamente os lugares onde você enxerga os terceiros que trabalham para nós e que a gente nunca agradece, nunca paga, nunca olha. Acho que a maioria de vocês aqui nessa plateia hoje nem lavou e nem passou a própria roupa. Elas não arrumaram a cama. A gente está em um hotel, elas não arrumaram a cama hoje. Tem alguém que vai arrumar. Ninguém aqui está preocupado com a energia elétrica que a gente está gastando nessa sala ou com o esgoto, para onde está indo o esgoto que a gente fez agora há pouco no banheiro. Mas tem sempre alguém pensando nessas coisas. E quando você está em um lugar isolado, você é obrigado a fazer, a prover essas facilidades e você começa a enxergar essas pessoas. Você começa a enxergar os caras que pesquisam novos remédios, os caras que estão lá, que nem a Marina fazia, matando insetos e borboletas. E tem uma finalidade. Então, essa experiência humana nesses lugares que são dedicados à pesquisa, eu acho que são muito ricas. O tratado, a Convenção de Madri também, quando definiu, afinal, para que serve a Antártica, definiu de uma maneira que eu acho muito feliz. O primeiro uso da Antártica não é para a ciência. O primeiro uso da Antártica é para a paz. E nesse aspecto, eu acho que a nossa experiência lá, pelo menos em casa, tem contribuído um pouquinho com a paz. Talvez, para mim, o desdobramento mais importante para todos que estão aqui, no final, de uma maneira, com broncas ou não, todo mundo acabou se envolvendo com o mundo dos livros, que eu acho fascinante. O livro continua sendo uma forma absolutamente genial, ousada, moderna, rica de comunicação. Tem um iPadzinho escondido aqui, é uma porcaria isso aqui. É uma ferramenta que serve para muitas coisas. Não vai matar o livro. Então, essa experiência com os livros eu achei maravilhosa. E o que eu lamento muito hoje na escola brasileira é exatamente o fato de não iniciar os alunos nesse universo dos livros. Eu sei que é difícil hoje fazer as crianças lerem. A gente tem dificuldade de começar a ler. Mas, por exemplo, eu tenho um baita orgulho de ver as três. Ai, meu Deus, esqueci o diário. Quando você vai visitar escolas em outros países, a primeira tarefa sagrada ao longo da vida escolar de um aluno é manter o diário. E no Brasil a gente não tem mais essa cultura de cada um manter o seu diário. E cada um tem uma vida absolutamente fabulosa de histórias se as tivesse colocado num diário. A gente simplesmente não estimula mais esse hábito de escrever o seu próprio diário. Então, isso eu achei uma das coisas muito legais. Começou com as viagens e elas fazem diário o tempo inteiro. De tudo que eu sei lá que diabos que elas escrevem nos diários. Mas não importa. O que eu sei é que daqui a alguns anos vão ser experiências muito importantes para elas. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é. Que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. É uma pena que a nossa escola hoje não valorize essa capacidade. E, na pior das hipóteses, eu não sei para que serve a Antártica em termos educacionais em geral, mas pelo menos para a gente serviu para valorizar esse conhecimento e esses hábitos. Então, minha recomendação para os mais pequenos aí que estão sentados, pelo amor de Deus, façam o diário da sua vida. Vocês não gostam de ler livros gordos e pesados e com letrinhas pequenas? A hora que vocês começarem a ler daqui a um ano o próprio diário, vocês vão começar a ler outros livros também.